O prefeito Roberto Germano reúne mais uma vez a imprensa, vários assuntos, entre eles a viagem a Brasília e a luta dos prefeitos com relação a questão das constantes quedas do FPM. Antes de tudo eu gostaria de agradecer a presença de vocês, mais uma vez dando cobertura. Isso é importante para que a gente possa fazer uma prestação de conta dos nossos atos, sobretudo essa última viagem que a gente foi a Brasília. Uma viagem proveitosa, inicialmente participando da mobilização lá do Congresso Nacional com relação às pedras do município. Eu acho que dessa vez foi muito positivo que a gente conseguiu mostrar ao Brasil inteiro e teve uma cobertura da imprensa nacional. Acho que todo mundo viu, todos os jornais destacaram, talvez pela movimentação que foi feita, pela pressão que foi feita dentro do próprio Congresso Nacional, para que a gente pudesse chegar ao presidente da Câmara, o nosso contaânio Henrique Eduardo Alves, que em todo momento ele, desde a outra mobilização, esteve sempre presente, dando apoio, recebendo. E agora não foi diferente. Quando os prefeitos saíram do auditório Petrônio Porto Aéreo e foram até o seu gabinete, de imediato ele mandou que preparasse o auditório lá da Câmara para que pudesse receber os prefeitos e colocar para andar a emenda 39, que se encontrava parada na comissão e no mesmo dia essa emenda começou a tramitar nas comissões. E não sei, mas estava para ontem já de ser aprovada, eu não soube o resultado, mas que na próxima lei, se aprovada, que se formasse a comissão e garantiu que a votação, ao invés de 10 sessões, o que é o regimento da Câmara, ela seria, tramitaria em 10, ao invés de 40, melhor dizendo, ela tramitaria apenas em 10 sessões. Como também a pressão feita no Senado, o presidente Renan recebeu os prefeitos, ouviu e também se comprometeu. Então, eu acho que foi importante porque nós tivemos a oportunidade de mostrar aos parlamentares a real situação que se encontra o município brasileiro. E pela primeira vez a gente viu a imprensa nacional destacando realmente a situação de dificuldade, de penúria que os municípios brasileiros estão enfrentando. Então, eu acho que foi positiva com relação a essa questão da luta para que se possa aumentar esses 2% no FPM. Como também a questão do piso dos professores, que sensibilizando o Ministério da Educação, sensibilizando a bancada, principalmente a bancada da Educação, a própria deputada Fátima Bezerra se reuniu com os prefeitos também, discutindo a questão do piso, que se continuar do jeito que vai, o aumento agora será 19%. E o município não tem condições de dar o aumento de 19%. Já estão em dificuldade. A previsão com o FPM cresça o próximo ano, 6%. Aí você tem aumento de salário mínimo, você tem aumento do piso dos professores em 19%. Então, já inviabiliza qualquer folha de pagamento, qualquer administração e quase 70%, 80% dos municípios já estão no limite prudencial. Então, também eu acho que o Ministério da Saúde deve estar colocando, divulgando com a resolução, onde o piso possa ser de acordo com os recursos disponíveis e também com as matrículas, porque é uma média que é calculada. Se você não fizer a média, você pega a per capita para poder chegar a esse piso. Então, eu acho que o Ministério vai recalcular essa per capita e o piso deve ser menor para desafogar um pouco os municípios brasileiros. Em termos de convênio, Roberto, foi sacramentado algo de importante para a Caicó em 2014? Olha, essa talvez tenha sido uma das viagens mais positivas, porque nós tivemos já outras viagens. A coisa não nasce do dia para a noite. Uma criança para nascer, ela é gerada, passa nove meses para poder nascer. E a mesma coisa é na administração. Nós assumimos, começamos a preparar. Eu digo que esse primeiro ano foi de preparação para que a gente possa começar a colher os frutos do que foi planejado. Nós planejamos para esse ano elaborar os projetos, por exemplo, de recuperação asfalta de Caicó, de asfaltamento em outras ruas. São 32 ruas que receberão, se Deus quiser, esses benefícios. E na terça-feira nós tivemos uma audiência com o ministro Agnaldo Ribeiro. Fomos em companhia do ministro Garibaldi. Na sexta-feira a gente já tinha conversado com o ministro Garibaldi. E que na terça-feira a gente encontrou. E como ele tinha uma audiência com o ministro, nos chamou que a gente fosse. E nós tivemos uma audiência muito positiva com o ministro Agnaldo Ribeiro. Que colocava em disponibilidade dos recursos naquele momento, mas que através do deputado Henrique, presidente da Câmara, a gente poderia encontrar uma alternativa. Então no outro dia eu me encontrava no gabinete do deputado. E quando eu cheguei lá, ele já sabia que o Garibaldi já tinha passado para ele as informações que o Agnaldo tinha dado. E por coincidência o ministro Agnaldo chegou no gabinete do presidente. Então a gente conversou. E eu acho que segunda-feira a gente já está dando entrada no sistema, no SICOM, cadastrando esses projetos com um valor de 7 milhões e 700 mil reais. E eu acho que dessa vez a gente conseguiu garantir esse recurso. Praticamente ficou assegurado. Ontem mesmo à noite eu já recebi uma ligação da assessoria do deputado Henrique, de Ana Paula, solicitando que segunda-feira cedo eu estivesse com esse projeto pronto, o que já está, para que a gente possa passar todos os detalhes, para que ele possa ser cadastrado no SICOM, já que o ministério vai abrir segunda-feira. Não sei se só para isso, mas vai abrir segunda-feira, para que a gente possa cadastrar o projeto no SICOM e que muito em breve seja empenhado e liberado esse recurso. Também tratamos com o ministro e com o presidente Henrique, com o ministro Garibaldi e com o próprio deputado João Maia sobre a ponte do Solidade, que também ficou praticamente assegurada. A ponte ali, dando acesso à zona norte de Caicó, dentro do projeto da ilha, existia, para que fosse projetada, uma nova ponte ligando a ilha de Santana, ali ao campo do Caicó, ao Marizão, ao SAMU, onde vai funcionar o SAMU, ao aeroporto, dando acesso à Avenida Ciridó, passando pela ilha, dando acesso ali ao bairro Samanaú. E também nós levantamos essa questão, nisso aí, para ser justo, tivemos a ajuda do deputado Néotar Queiroz, que também é um pleito dele já na Assembleia, e estava em Brasília e se juntou a gente e reivindicou também que era uma luta dele, essa questão da ponte, dando acesso ali, passando pela ilha, ligando através da Isidó à zona norte. Então também ficou praticamente discutido e assegurado, né? Lógico que precisa de projetos, isso aí a gente vai estar correndo quanto tempo? Eu tenho até segunda-feira para fazer um levantamento preliminar, para dar mais ou menos o valor disso. Nós entendemos que é mais ou menos igual o da solidariedade, já que tem uma parte do aterro que está pronto, que é o da Ilha de Santana, né? Então, talvez de um milhão e meio, um milhão e oitocentos, a gente consiga fazer aquela ponte. Mas mesmo assim a gente vai, nesse final de semana, trabalhar junto com os engenheiros, arquitetos, enfim, com os topógrafos para que a gente possa ter um projeto preliminar e já informar na segunda-feira também ao Ministério das Cidades o valor dessa ponte. Então, mas só do Ministério das Cidades eu acho que a gente conseguiu carimbar aí, através do deputado Henrique, entre 11 e 12 milhões para o município de Caicó. Garantimos também a construção de três quadras, três quadras cobertas, que vamos definir ainda os locais onde a gente vai fazer o quadro no valor, mais ou menos daquele do ginásio lá da quadra do Valfredo, na quadra coberta, né? Então, são mais três quadras cobertas, mais recursos para calçamento, em torno de um milhão de reais também, que ficou praticamente assegurado. Então, a viagem foi muito positiva. A questão da casa do estudante, o deputado João Maia está tentando viabilizar um recurso para a recuperação da casa do estudante. Nós mandamos a nossa equipe de engenheiros, a equipe de engenharia da prefeitura fazer um levantamento e uma reforma que deve ser feita lá na casa do estudante, gira em torno de 300 mil reais, né? E nós colocamos isso já para o deputado João Maia, que se comprometeu na casa do estudante de colocar a emenda e ele está tentando viabilizar esse recurso também, não convém talvez com a prefeitura, já que a casa não pode conveniar, para que a gente possa, em esse recurso sendo garantido, a gente puder fazer também a recuperação lá da casa do estudante. O deputado Paulo Wagner, eu estive com ele também e ele me garantiu que vai colocar a emenda para a aquisição de mais um carro coletor de lixo no município Caicó. Então, o que daria segurança da gente ter, pelo menos, a gente já tem quatro carros, ficaria cinco, né? Então, é uma tranquilidade para que a gente possa ter sempre, não tenha problema na rota, não tenha problema na coleta do lixo, porque você podia deixar um carro, tipo um carro reserva para, na hora da necessidade, você estar ocupando. Então, foi uma viagem muito positiva. Como eu disse, nós preparamos durante o ano projetos, tiramos Caicó. A semana passada, Caicó entrou no calque de novo por conta de uma multa de 2011 do Ibama e a gente quase que perdia tudo isso, porque a gente teve que correr na terça-feira para Natal, ficamos lá terça e quarta com nossa assessoria jurídica e conseguimos, na sexta-feira, tirar Caicó do calque. E isso só vai ser possível porque a gente conseguiu. Se estivesse no calque, é tanto que a primeira coisa que perguntava, mas Caicó estava no calque, olha aí que não está mais. A gente já conseguiu regularizar a situação, repito, na questão de 2011, junto ao Ibama, que não foi feita uma defesa, Caicó perdeu o prazo, correu a revelia e, por conta disso, a gente tem entrado no calque agora. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu sair e vamos viabilizar esse recurso para o bem e dar a melhor qualidade de vida à população de Caicó. Devo aqui também dizer que nós tivemos com a deputada Fátima Bezerra, nós temos que ser justos, né, e também com a deputada Fátima Bezerra, que está com a questão da creche lá e também do PAA, nos ajudando a também trazer benefício para a cidade de Caicó. No final de semana teremos aí, na próxima segunda-feira, a data de emancipação política do município de Caicó e as atividades relacionadas a ela já começam no próximo final de semana com a grande virada esportiva. Já começou desde o dia 6, né, desde o dia 6 que a gente, com a, uma coisa diferente, né, fazendo uma semana natalina cultural de Caicó, fazendo uma parceria com o Colégio Acesano, com a Casa de Cultura, a Associação de Onde Sobrados, né, e toda uma semana cultural, com atividades, tanto lá na Casa de Cultura, na ilha, lá no próprio Colégio Acesano, com oficinas, né, então, uma coisa diferente, né, e no domingo nós temos a amostra esportiva, né, que tem tudo para entrar no calendário do município de Caicó, quer dizer, primeiro pensou-se na virada esportiva, seria 24 horas, vai, praticamente vai ser, se você for lá, vai ter 4 ou 5 horas só, né, dentro das 24 horas que não vai ter atividade. E a gente pode até pensar, dá para o próximo ano fazer a virada 24 horas. Então, nós temos modalidade esportiva de todos o, de todo tipo, vamos dizer assim, gosto, né, você tem, você tem vôleibol, você tem jiu-jitsu, você tem bicicleta, tem futebol, tem karatê, tem jogo de espada, tem natação, tem futebol feminino, tem capoeira, peteca, quer dizer, tem corrida, até motocross, né, vai ser no domingo à tarde, que eu acho que vai chamar muita atenção, tem rapel, enfim, você tem 40 modalidades esportivas que vão mexer com quantos atletas não estão envolvidos aí, né, então, às vezes as pessoas dizem, não, emancipação política, você tem que colocar uma banda na rua, gastar 300, 400 mil contos, e o que é que ficou? Não ficou nada, né, e então, graças a Deus, a gente está fazendo essa mobilização, essa movimentação toda de emancipação política de Caicó, começando essa semana, e vamos culminar na segunda-feira, né, na segunda-feira, nós estaremos numa parceria com o Sesc, fazendo aquela belíssima apresentação, que é a Orquestra Sinfônica da UFRN, que vai fazer o tributo a Vinícius de Moraes, nós vimos o ano passado aquele tributo a Luiz Gonzaga, como foi fantástico, e tenho certeza que esse ano será da mesma forma com o Vinícius, o Vinícius era um monstro sagrado da música popular brasileira, né, então, tenho com certeza, nós vamos ter um grande espetáculo com a Orquestra Sinfônica da UFRN, nessa parceria com o Sesc. Irimos inaugurar o SAMU na segunda-feira, a gente vinha naquela de, sempre dizendo que tentamos melhorar o hospital, mas mudamos a estratégia de que, talvez inaugurando o SAMU, nós forçaríamos o governo do Estado a melhorar o hospital, porque na hora que o SAMU estiver funcionando, aí sim, a governadora nos garantiu que já está chamando o método, eu acho que não sei se foi chamado hoje, não vi o Diário Oficial, mas estava para ser publicado já a numeração dos médicos, mais médicos, mais enfermeiros, mais auxiliados de enfermagem, mais lá para o hospital regional, né, então a gente espera que seja, né, então, brevemente a gente vai estar inaugurando o SAMU e seria inaugurado na segunda-feira, no dia da emancipação política. Há pouco tempo, conversei com a assessoria da governadora, perguntando se ainda seria possível fazer segunda-feira, mas está muito em cima com esses contratempos que teve aí na parte administrativa do governo do Estado, sai ou não sai a governadora, então houve uma paralisação e, em comum acordo com a Secretaria, com o SAMU, com o próprio governo, a gente tinha decidido não fazer na segunda-feira, porque estava essa incerteza de como ficaria, né, até segunda-feira. Mas aí vamos marcar um novo dia para que a gente possa entregar o SAMU, como também a central de regulação, a nova central de regulação da Secretaria de Saúde. Mas nós temos muita coisa para fazer, muito trabalho a concluir. Hoje mesmo, pela manhã, antes de vir para cá, eu estive visitando as obras daqui do município Caicó, que estão em andamento, obras que a gente brevemente vai entregar, como o ginásio lá do, a quadra de esporte coberto lá do Valfredo, a conclusão do anel viário do Valfredo, a construção das 53 casas lá da nova Caicó, que está bem adiantada, a construção da rodoviária, que estava paralisada, a gente está concluindo, vai gastar quase 400 mil reais lá do município, e está bastante adiantada, outros calçamentos nós estamos fazendo em parceria, enfim, são obras importantes, obras estruturantes para o município de Caicó, e que a gente espera breve entregar a nossa população. Prefeito Roberto, ainda voltando à sua viagem à Brasília, quando se fala em seca, combate à seca aqui no município de Caicó, sabemos que o açudeitão já está praticamente chegando ao seu nível morto, e investimentos, o senhor conseguiu em Brasília, para o combate à seca, o ano 2014? Se Deus quiser, as notícias são boas, as notícias são boas com relação a 2014, se continuar, os meteorólogos vão se reunir no dia 19, não sei se é, em Fortaleza, eu acho, agora os meteorólogos vão se reunir, e eles devem dar um boletim oficial, mas internamente a gente tem conversado, ontem mesmo eu participei de uma reunião da defesa civil do estado do Rio Grande do Norte, com a Secretaria da Agricultura, era o único prefeito que estava lá presente, eu acho que é porque eles não tinham chegado em Brasília ainda, mas nós chegamos de madrugada e ontem de cedo estávamos lá, e eu conversei com o Coronel Ancioli, que tem algumas informações, a gente conversou com algumas pessoas, e que as previsões são otimistas, né? Hoje nós estamos fazendo um grande trabalho, inclusive eu convidei o deputado Henrique, para que ele pudesse vir a Caicó, já que isso foi uma parceria, uma orientação dele junto ao DENOX, ele que encaminhou para que a gente pudesse fazer aquelas minis adutoras na zona rural do Caicó, e eu convidei o deputado Henrique até para que ele viesse, e ele marcou o página dele fazer uma visita, porque hoje eu acho que o trabalho que tem que ser feito é aquilo, não só botar água em carro-pipo, mas se você for hoje ali já na Rua do Fogo, no Barbosa, no Bujari, naquele setor ali, você vai ver como a cor está funcionando, ontem você não tinha água nenhuma lá, e hoje nós temos água mais torneira nas casas, né? E vamos levando para outros setores do mundo, se abrir Bom Jesus, Santa Cruz, Lagoa do Meio, e outro, Furno da Onça, né? Então são várias comunidades de Caicó que estão recebendo esse benefício, e nós vamos lutar por mais. E a gente colocou isso para o deputado Henrique, que inclusive lá na hora, quando nós chegamos lá, o doutor Emerson, que é diretor do DENOX, também se encontrava lá, e a gente mostrou essa preocupação do próximo ano, como é que vai ser se não chover? Se Deus quiser, vai chover, mas a gente tem que começar a pensar, se não chover, como é que a gente vai fazer, como é que vai ser feita aqui a questão do abastecimento da zona rural, o abastecimento da própria cidade de Caicó, que o Itã está com o quê? 11, 12%, né? Então nós sabemos que, a última vez, ele ficou com 2 milhões, 2 milhões e meio, e abastecer ainda Caicó, mas não vamos esperar por isso, nós temos que ter alternativas, e temos que começar a nos preocupar com isso. Mas, por enquanto, o governo federal não anunciou nenhuma medida ainda, com relação a isso, que eu acho que tem que ser uma medida do governo federal. A governadora, na segunda-feira, ela queria já dar a autorização da construção da nova doutora de Caicó, que foi feita a licitação, ela vem do Rio Piranhas também, então, talvez comece por aí a solução, já com a nova doutora, porque a que hoje temos lá do Rio Piranhas, ela não comporta mais o abastecimento de Caicó, Caicó já está sendo, com a Caerne fazendo remanejamento lá, com racionamento em alguns, em toda a cidade praticamente, dia sim, dia não, com energia, rodízio de água, né? Então, com essa nova doutora, que vai vir lá de Jardim do Piranhas também, com a construção da Barraia de Oicicó, acho que a gente vai resolver o problema definitivo da água de Caicó, da zona urbana, né? E a zona rural, aí sim, aí temos que lutar para que a gente possa fazer esses projetos simplificados e levar e garantir água para a zona rural do município de Caicó. Roberto, qual a mensagem do prefeito aos caicoenses pela passagem de mais uma emancipação política? Olha, são 145 anos de emancipação política, a gente se sente feliz em mais uma vez estar à frente dos destinos de Caicó. Eu me lembro que em 2001, no meu primeiro ano de prefeito, no dia da emancipação política, eu estava internado no hospital. Eu me lembro que eu liguei cedinho o Padre Jalma Mota, era o programa do Violete do Cílio, Nelson, sempre Nelson, foi no dia de domingo, no dia de domingo, e eu ligava o Padre Jalma para mandar uma mensagem aos caicoenses naquela oportunidade que eu tinha assistido aquele infarto e estava no hospital ainda. Hoje, graças a Deus, a gente se sente mais feliz porque está com a saúde plenamente recuperada. E a mensagem que a gente manda é que a população tenha certeza que tem um prefeito responsável, um prefeito comprometido, um prefeito que pensa Caicó 24 horas, um prefeito que quer bem ao seu povo, que cuida bem da população de Caicó, que o nosso objetivo é esse. Além de fazer as obras, além de procurar fazer o melhor, nós procuramos, em primeiro lugar, eu acho que a função maior do administrador é cuidar bem do povo. E nós tentamos fazer isso cuidando bem do povo, tentando oferecer uma melhor saúde, tentando oferecer uma melhor educação, tentando oferecer melhor qualidade de vida na zona rural do município, levando melhor qualidade de vida para o nosso povo, incentivando a cultura, incentivando o esporte. E dentro da saúde, por exemplo, é pensando na população que a gente fez o credenciamento no Mais Médicos para que possa trazer mais 14 metros para a cidade de Caicó, para que a gente possa oferecer uma assistência de saúde melhor. É pensando nisso que a gente está investindo e não brinca o investimento para que a gente possa trazer o SAMU para Caicó, é alto da prefeitura, nós vamos bancar os motoristas, vamos bancar os auxiliares de enfermagem, vamos bancar os enfermeiros, estamos buscando e vamos ter a sensibilidade também dos companheiros prefeitos da associação do município que numa reunião se prontificaram e depois a gente discutir para ver em que esses municípios podem contribuir, já que o SAMU é regional, ele não vai atender somente a cidade de Caicó. e nós estamos melhorar, estamos buscando melhorar a vida do povo de Caicó. Então a mensagem é essa, é de otimismo, é de um Caicó melhor, é de um Caicó mais forte, é de um Caicó que venha oferecer melhor qualidade de vida, melhores dias para a nossa população. E aí